Eu não troco meu ranchinho amarradinho nesse pó Pra uma casa na cidade nem que seja bangaló Eu moro lá no deserto sem vizinho eu vivo só Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó Quando rompe a madrugada canta o galo carijó Via triste a coruja na cunheira do paió Quando chega a encardecer via triste o jaó Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó Não me dupa a terra roxa como a seca larga pó Na bachada do areião eu sinto prazer maior Vira a bolinha no andar no areião faz caracol Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó Eu faço minha caçada bem antiga e saio só A espingarda de cartucho, patrona de tiracol Tenho cozinha e cachorro pra fazer morro bordó Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó Quando eu sei de uma notícia que outro canta de ó Meu coração não balanço, fica meio bandaró Suspirou sai do meu peito e nem bala de veló Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó Tchau, tchau